Vou comprar uma Factory New. Heavy Metal Cats, eu imagino o que é que é isto, do Snack Jack. Diz o Tiago Amaral, juro que não tenho mais, realmente não sei se estou mesmo a dar as donations só as vezes que o mundo já acabou. É assim, Tiago, que horas são? São três horas. Tu se calhar ainda estás em junho. O melhor, vai à cozinha, vai comer qualquer coisa, porque essa merda não está a carburar em condições. Realmente não sei se estou mesmo a dar as donations só as vezes que o mundo já acabou. Vai almoçar, ok? Estás com falta de açúcar no sangue, mas de certeza absoluta. Portanto, vai comer qualquer merda, nem que comas um... Começa logo com um copo de água com açúcar, como os velhos e o caralho, com problemas de tensão, com tensão baixa. Portanto, porque essa merda tu deve estar para desmaiar. Se calhar já desmaiaste isto, foi há 26 minutos. Portanto, em princípio está um gajo desmaiado não sei onde. Agora, tudo a dá, mano. Estou a foda-se tudo às 10 euros a alguém, ou 5, ou 1. Estou a dar gente... What the fuck? A fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Só se a minha mulher me pagasse para eu a comer, mano. Percebes? Melhor do que streamar e vocês darem donations e subs, só eu estar a dar umas quecas e no final das quecas a minha mulher ainda me pagava. Isso era tipo top como ao caralho. Nunca tinha pensado nisso, mano. Alô? Só se for por aí, não é? Agora, tu tens é que ouvir. A experiência que eu tenho, estás a ver? A experiência que eu tenho, aquilo que tu tens de fazer é ouvir. Eu percebo isso é que é nessa. Mas eu percebo. O que ele disse foi, nós apoiamos que possas continuar o bom trabalho. Puto, eu percebo isso. Mas o bom trabalho é o que eu estou a fazer agora contigo. O bom trabalho não é... Obrigado toda hora. Mas isso não é bom trabalho, pá. Toda a gente sabe a gratificação que eu tenho e que não é fácil de exprimir, correto? Para vos agradecer, não é, mano? Não é daí que vem... Vigode, ok, mano? E eu olho e digo-te a ti para espreitares numa loja que se chama Loja do Vapa. Também é fixe, barato, tipo, compara os preços das merdas e o caralho, ok? Vai começar ou não essa merda? Tiago... Ora bem, seja como for... Onde é que eu ia? Íamos no Oh My Ligness, mano? Não? Abraços e fiquistas já tinha visto. Íamos no Amazes, exatamente. No Amazes, puto. Um grande abraço para ti, puto. E vamos ver uma DM de CS brasileira. O teu curso é nível de exigência de tempo. E há cursos que são mais exigentes do que outros. Mas todos eles se compatibilizam mais ou menos com o CS. Portanto, podes sempre ter hobbies, não é? Tá? Eu agora entrei na faculdade e não consigo mandar uma foda. Mas isso não existe, mano. Percebes? Portanto, tens sempre tempo, correto? Agora tu é que vais ter que gerir o teu tempo, não é, Jússi? Ok? Mas para já, quando entras na faculdade, os primeiros dois meses é 100% de faculdade, não. Não estresse, não estresse. Não estresse, não estresse. Estes dias eram todos mates desde o início. A sério? Hã? Não sabias que isso existia? Caralho para os caracóis, mano. E não perdes rank nem nada, ok? Ganhas o mesmo quando és quicado, ok? Ganhas o mesmo. Não dá para trás, Jússi. Vou jogar nos canhões. Ai caralho. Um aqui. Close. Close. Branc, 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 branc. O meu segundo contacto! O meu segundo contacto, headshotter! Saiu, saiu para fora. Já saiu a janela, porta à porta. Oh, meu Deus. Saiu a janela, meu amor. Plato último, plato último. Jesus, eu acabei de dizer ao meu mate para ficar segundo contacto, mano. Deixa o headshotter já. Caralho. Não, vai drop. Mas onde vai para o seu dedo? Não sei. Não sei, não sei. Caralho, puta de atrasadamente. Esqueças o palco. Grande abraço e que o Porto de Rebeco mora. Estou contigo, chaval. Puto. Estamos juntos, mano. Hoje é dia de Porto, mano. Hoje é... Ardo, 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 ardo. Que música mais autista, mano. Mano, eu não estou a brincar, mano. A sério. Eu sei que o Benfica tem as papoilas chaltitantes. Eu sei que o Sporting tem uma marcha completamente horrível. Eu percebo isso. Mas uma marcha é de Lisboa. Pronto. A música do Benfica... Ninguém faz isto, mano. Ninguém se lembra disto. Chama ao motorista. What the fuck? Ai, mano. Ninguém se lembra disto, mano. Quem é que se lembra desta merda? O gato todo fodido, mano. Ai, caralho. E o Galas... Pois, o Galas jura. Este tem aqui para os favoritos. Peraí. Mais valia dropar aí uma pistola ao Faizão, por exemplo. Que está ali com uma OSP. Em vez de estarem a comprar três capacetes, compravam duas pistolitas e dropavam ao Faizão e ao Marvin. Ah, o Marvin é o bote, cara. Houve um deles que caiu. Caga nisso. Mas pelo menos para o Faizão dropava-se, não é? Agora, onde é que um gajo pode chegar? Repara. Os gajos não têm AWP e tu tens. Certo? Os gajos têm dois gajos sem kev e tu tens toda a gente com kev. Tu tens três... E pensares nas outras pessoas, resolves esse dilema num momento, mano. Isso é só para gente invejosa. É que não resolve. É que não percebe porque é que é o melhor. Percebe o que eu estou a dizer? Eu não sou invejoso, mano. Eu, das pessoas que eu gosto, meto-os à minha frente. Certo? A minha namorada, então, até mete em cima e o caralho. Agora, isso não interessa. O que interessa é... Não entrar em pânico. Isso já parece aquela professora do sétimo ano. Atenção, Joãozinho. Que isto não é o sexto. Isto agora vai ser muito difícil. Agora tens que estudar. Sim, porque o sétimo é muito mais difícil do que o sexto. Aliás, a quantidade de pessoas que entram logo na primeira semana do sétimo ano e lhe explode o cérebro. Estar a ver... É, caralho! É, francês! Já aconteceu. Estou farto de ver, não é? Ainda ontem apareceu nos telejornais. Um chavalito que entrou no sétimo ano. Ainda não ia no terceiro dia de aula, explodindo o cérebro. Coitadinho. Aquilo era tão difícil. Foi um choque de dificuldade do sétimo ano, não é? Que foi, tipo, tão agressivo que o homem morreu. E depois o décimo, não é? Atenção! É PUBG, pessoal. Pronto. Pessoal, o CS está a morrer, ok? Agora esta stream vai ser só PUBG, ok? Só vou a torneios que tenham PUBG, ok? Portanto, até dezembro estou de férias. É isso? É só PUBG agora. É isso? Portanto, estou de férias até dezembro. Não preciso ir a lado nenhum. Estamos em altas. Ok? A stream agora é só demos de PUBG e jogar PUBG. Ok? E depois é óbvio, pois para apagar a luz é que se calhar vou ter que ir dar o cu, não é? Mas é óbvio que alguém está a tremer, não é? E tu podes ser o defesa direito, pá, ali do roco ao passo. Bem, chegas aos penaltis, tens de marcar o penalti e se estivesse a tremer o mais certo é mandares a bola para o caralho que foda, não é? O gajo não tem colhões para jogar CS competitivamente ao mais alto nível. Não os tem, puto. Então o que é que queres fazer? É óbvio, joga PUBG, homem. Joga para aí, na net. Na net é que é bom. Não é? Jungle, jungle, mano! Olha só no lado, CT, cuidado com a CT. É que este é o nível 7, minha Nossa Senhora. Tinha a roda na mão, o chaval. Estou a mirar-te de caldo. Eu tenho 3 balas, mano. Conecta-o, conecta-o. Troca-te, pessoal, não estou a entrar. Já, já, tenho que ir aqui a buscar uma árvore. Conecta-o, conecta-o. Conecta-o, conecta-o. Vai, olha, olha. Vai, olha, olha. Oh, o quê? É que ele está para a direita. Oh, puto, estou todo lagado, pá. Eu não acertei no conecta-o, what the fuck? Foda-se, chaval. Mas que puta de cena. Vocês não veem o loss, foi não? Tipo, o meu loss está... O que foi? Tomecta-o, chaval. Eu vou te matar. É um negativo. Eu fio, nomad. A vitória é a nossa. Você está pronto? Fai! 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 E este gajo faz skins e ninguém as aceita? É isso? Mas... M... Essa merda parece Mortal Kombat, pá. Fai! 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 E aí É muito bom, caro e tudo, deve ser gente para jogar Ok, Ice Dragon, e aí aparece um dragão A K47 Complex, deixa eu ver as skins